Música Esse vídeo foi feito no trabalho algum tempo à tarde. Tive que parar por um ou dois minutos da gravação. Quando tive um momento novamente, peguei meu telefone para gravar mais um pouco. Mas não estava vista. Não consigo descobrir o que foi. Eu tenho outro clipe curto também. Mas isso praticamente cobre tudo. É Massachusetts, um dia antes da véspera de Natal. Eu vi a foto postada recentemente de um objeto sobre o Alasca. Meio que me lembrou do que vi aqui. Se você aumentar o zoom, terá uma forma muito semelhante. Música 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 Foram dois orbes. Um desapareceu, quando comecei a gravação. Quando você percebe que ele desapareceu, e depois voltou cinco minutos depois. Voltou e caiu para a baixa altitude. E depois subiu novamente para a alta altitude. Música Música O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Sem nenhuma informação ou detalhes sobre esse avistamento ocorrido em Moscou, Rússia, em 1º de julho de 2024. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é?